Não deixou a direção da Fora por pressão política Sobre a ameaça de que fecharia um jornal Se ele continuasse na direção O jornal era comunista, que aqui era um foco de comunistas O Paulo Francisco, que já estava preso, ligou para a redação do jornal Dizendo que nós, eles queriam só me ouvir Eu era presidente da empresa e era diretor responsável do jornal Era diretor do jornal E eles queriam me ouvir, então eu fui me apresentar Por um papilão militar, nos apresentamos e ficamos dois meses presos Sim, eu fui ameaçado pelos órgãos de repressão naquela época De várias maneiras Duas vezes fui preso E no fim, aliás, as pessoas tiveram êxito Porque eu saí das vezes exatamente em função dessas pressões Que eram centralizadas na pessoa do Armando Falcão Que era o ministro da Justiça E era uma figura muito forte naquele momento O caso mais notório e mais conhecido de todos nós Pela sua notoriedade é o caso de Vladimir Eslog É um homem erudito, um homem de letras, um intelectual Ele vai ser procurado pelo DOICODE num determinado dia No dia 24 de outubro de 1975 Ele, naquele momento, pede, faz uma negociação Com os seus, que seriam os seus ralgosos futuros do dia seguinte Dizendo para não ir depor no dia 24 E ele mesmo, por sua conta em risco, no dia 25 de outubro Às 8 horas da manhã, se apresenta no DOICODE O DOICODE queria literalmente trucidá-lo no período de algumas horas Às 2 horas da tarde ele já está morto Eu não tenho convicção para resolver esse e o outro Porque eu, eu sei o que é uma pessoa assustada e não preparada Porque você sabe que, normalmente, os homens da subversão Eram homens preparados, eram soldados como nós Eu ficava impressionado com a decisão Com a discussão para a luta Com a, com a, com a, com a Nitidamente, as homens não eram preparadas por isso Às vezes eu estive pensando Um homem não preparado e assustado faz qualquer coisa até se mata Foi procurado e foi morto E as pessoas que prepararam o corpo do Eric Ford Perceberam que ele estava muito machucado Não tinha sido suicídio, não Tinha sido pancada mesmo Qual que é o momento em que acontece a chamada imprensa alternativa? Os historiadores que trabalham com esse tema Chegam a dizer que, basicamente, é com o lançamento do Pasquim Estamos falando de 1969 Que você vai ter o início da chamada imprensa alternativa Mas, atrás do Pasquim, existe uma quantidade gigantesca Enorme de jornais que fizeram a cabeça e que foram importantíssimos para as pessoas O jornal Opinião que nós formemos na década de 70 Ele, com a sua atuação, bastante independente Ele ajudou bastante a abertura política que veio ocorrer no final dos anos 70 e 80 O caso do jornal Opinião é um caso lapidar de destruição pela ação da censura Não dá para você jogar com a censura Uma censura que leva as suas matérias prontas no início da semana E que vai te devolver essas matérias na quinta-feira Quando essas matérias responderem Bom, antes mais nada havia o DIP Que era um departamento Suavizando propaganda dos feitos do governo ditatorial Mas que exercia uma censura severa sobre os jornais Os jornais não podiam desfrutar do poder de crítica Contundente, crítica esta que poderia, acumulando-se, se transformar em uma oposição organizada O jogo começou mal Trim, bora, dos primeiros cinco minutos O departamento imprensa e propaganda mandava todos os precios liso Todos tinham que publicar igualmente Quando o jornal Estado de São Paulo recusou, houve intervenção mesmo Mas eu acho que Getúlio nunca teve imprensa Principalmente em 1954 Ele não tinha um jornal que o defendesse Você vê a história da última hora O Wagner consegue trazer o Getúlio Até aí, entre o interesse do Getúlio Para o lançamento do jornal Usando diretamente esse argumento O senhor não tem imprensa A última hora foi um jornal, certamente Que tinha uma visão de defender os interesses políticos partidários De um governo constituído e de um partido político E de dois partidos políticos legisimamente constituídos No entanto, ele foi pré-julgado por esse motivo Coisa que hoje em dia é natural Se vê, financiamento a jornais, a televisão, etc E no entanto, ele foi pré-julgado por esse motivo Mas a carestia, naquele momento Estava também determinando um grau significativo De impopularidade do Getúlio O que possibilitou Aquela, vamos dizer Que se incrementasse aquela agitação Feita pelo Carlos da César Com um contingente militar Para a tentativa de derrubar o Getúlio Sempre sob a acusação de que Sob a capa democrática Estava o velho autoritário Sempre tive na linha dos combatentes A ação política de Carlos da César Então, no dia da nossa posse No Congresso A César também, tomando posse como deputado federal Eu vou interpelar esse sujeito Fui para o microfone ali Fiquei na proximidade do microfone E eu A mesma fazendo a chamada Fulano e tal Assim eu prometo Fazer um juramento, não? Fulano e tal Assim eu prometo O Carlos da César Antes ele dizia Assim eu prometo Fala hora, senhor presidente Isso que é um juramento falso Ele está jurando aqui dentro A democracia está pregando o golpe lá fora Não deu tempo de nada Ele cortou o microfone Acompanhar aquele barulho Foi aquela ovação No Congresso, compadre E ele ficou, compadre O que é que é isso? O que não é isso, compadre? Porque quem defende o governo Financeiramente Tem que ser Acessível a pedidos oficiais Na verdade Quais são os jornais E os órgãos Que não dependem do governo Eu cito dois com tranquilidade E só dois Folha de São Paulo E Estado de São Paulo Prova grande demais Tem muitos interesses Jornal do Brasil Está acabando O que mais? Eu acho que Essa é uma situação Abusiva Incompatível Com a democracia O Brasil gasta Muito dinheiro Com a publicidade oficial Essa publicidade oficial Ela é evidentemente Que ela não é democrática Ela é distribuída De acordo Com opções políticas E isso eu acho Que compromete Joga uma Macula um pouco O processo Da imprensa Da liberdade de imprensa Os donos de jornal São grandes empresários E o empresariado brasileiro É extremamente conservador Então em casos De disputa majoritária A tendência dos donos de jornal É favorecer mais Os candidatos conservadores O caso clássico É a famosa edição Do debate Entre Lula e Fernando Collor Pela TV Globo Na véspera da eleição Foi uma clara edição De partidária Foi uma edição Em que a TV Globo Tomou uma posição A favor de Collor E aparentemente Foi decisiva Na vitória Do famigerado Fernando Collor Contra o Lula Evidentemente Que a imprensa Escolheu Um candidato Isso Que o debate Tenha sido editado Ou não tenha sido editado Eu acho isso Uma coisa menor Mas que a imprensa Escolheu um candidato E o candidato Escolhido pela imprensa Foi o Collor Não foi o Lula A relação dos políticos Com a imprensa É uma relação De um lado Conflitosa E de outro lado Harmoniosa Ela é conflitosa Na medida Que a imprensa Fiscaliza Digamos A atuação De todos os setores Públicos Executivos Legislativos Judiciários Mas onde ela encontra Um campo mais certo Para a crítica É o legislativo Por exemplo Um deputado Faz uma coisa Inadequada Começa-se um processo De apuração Depois de cassação Aquilo lá Compromete toda a instituição Quer dizer A imprensa Não focaliza O caso do fulano Mas há uma certa Generalização Em relação Aquele episódio E isso eu acho ruim Porque a instituição Legislativa É uma instituição Muito importante Para a democracia Aliás Eu costumo dizer Que legislativa e imprensa São irmãos chineses Quando vem um movimento Centralizador A primeira coisa que ele faz É abater o legislativo A segunda É abater a imprensa A imprensa A imprensa Sempre foi pautada Pelos políticos E evidentemente É que os jornais Tendo essa proximidade Com o poder político Eles refletem Certos interesses Do poder político E por sua vez Os políticos Percebem O que está nos jornais E dão seguimento A isso Então é uma bola de neve Eu tenho a impressão De que nós estamos Ainda bastante longe De você ter uma imprensa Rigorosamente isenta E rigorosamente Equilibrada Equidistante Vai levar muito mais Muito tempo Obrigado